Olha só, há mais de 10 anos, o dia 21 de março ganhou um Q a mais. Não por acaso, o dia 21 do mês 3 foi escolhido para representar as pessoas que nasceram com 3 cromossomos no par 21. E não 2, como a maioria das pessoas. A data é perfeita para a gente refletir sobre a inclusão das pessoas com síndrome de Down na sociedade. Não é uma doença e eles podem ser o que quiserem. Começa pelos pais, o papel de colocar na cabeça deles que eles são capazes de tudo. Em vez de 46 cromossomos, o bebê nasce com 47 e eles vêm também com uma dose extra de simpatia. A Ana adora dançar e aos 19 anos já é uma bailarina profissional do grupo de dança diversos da UFG. Eu amo dançar, eu amo bailarina e eu adoro. A mãe é professora do curso de educação física na universidade e por meio do esporte ensinou muitas coisas para a filha. A Ana Beatriz, ela sempre teve os mesmos direitos e deveres que o irmão. Então, a gente sempre colocou que ela é muito capaz, que ela é capaz de fazer o que ela quiser. E para isso, algumas vezes a gente precisa de mais estímulos para essas pessoas com síndrome de Down, que outra característica é a deficiência intelectual. Mas sempre colocando autoestima, empoderando, para que ela sempre busque. E quando ela coloca na cabeça que ela quer fazer alguma coisa, enquanto ela não consegue fazer, ela não para. Na família do Paulo Henrique, ele também nunca ouviu que não era capaz. A mãe nunca impôs limites. Ao contrário, sempre o desafiou. Na minha cabeça era assim, se eu faltar amanhã e ele for totalmente independente, muito bem educado, muito bem vivido, qualquer um vai conseguir orientá-lo e ele consegue seguir a vida dele. Então, a minha batalha começou nos 90 dias de vida dele, dessa forma, pensando no amanhã. E por ser tão estimulado, ele hoje é chefe de cozinha na Assembleia Legislativa de Goiás. Eu gostaria demais de bater meus olhos e pedir a Deus para realizar todo o meu sonho que eu quero. Para que eu queria ter gastronomia aqui, o Senac contratou eu para trabalhar aqui agora, restaurante do Escolar. Quem trabalha com ele, admira o esforço. Admiro bastante a dedicação do Paulo. Eu já venho acompanhando ele de outros eventos que nós fizemos juntos, através do Senac. E eu vejo essa paixão, né? Essa paixão que ele tem pela cozinha, que ele tem pelos ingredientes, que ele tem pela finalização. E isso me deixa encantado. Não é uma doença. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. É uma condição genética que aparece em 300 mil pessoas no Brasil. E embora seja comum ter uma pessoa com síndrome de Down entre nós, seja na escola, no trabalho, na família, ainda há uma dificuldade grande de aceitação e de convivência. Nessa escola, as crianças são ensinadas desde cedo a conviverem harmoniosamente com as diferenças. O Enzo tem um gosto peculiar por poesia. Com certeza, porque foi incentivado a ler. Quem ensina também aprende muito com eles. Nesse momento, nessa felicidade, nesse crescimento das meninas, que alguns fazem sentir que nós estamos no caminho certo. Para que elas sintam-se preparadas para o futuro, né? E preparadas para qualquer desafio diante da sociedade. Atenção parece uma das entradas. Obrigado.